Bom, o Tio Anaiá mandou, salve Maurão, explica por que o Milton pega tanto no seu pé, é amor ou ódio? Fala pra ele vir aqui no Flow Sport Club e fazer merchan e contar uns casos. Ah, é bom. Ele não vai passar a cabeça dele, não vai passar aqui pela porta. Mas cara, o Milton é muito engraçado também dessas coisas legais. Eu discordo de muita coisa que o Milton fala, que ele faz também, mas o Milton é aquele caso de amor, assim ó, a primeira cabeçada, porque o Milton tem um carinho muito grande por mim, pelo meu irmão que ele chama de turbina aberta, por ser apaixonado de avião, e o Milton, eu adoro o Luca, meu filho, ele fala da Silvana, minha mulher, ele fica inventando namorada pra mim, que na verdade eu gosto de outras namoradas e tal, e ele fala, a Silvana é linda mesmo, né? O que ela viu em você, eu também não sei, graças a Deus. Mas o Milton tem, inclusive, eu só deixei essa época, às vezes eu não tenho que dar uma rasgada no Milton, às vezes eu prefiro nem ver, porque é tanto absurdo, nem pra tentar responder pra ele. Mas uma vez eu tive que dar uma rasgada nele, porque ele começou a falar depois que o meu pai morreu, que a minha mãe estava namorando, ele não deu problema nenhum. Mas com o ex-dirigente do Palmeiras, o Nicola Hatchop, que já morreu também. Então eu falei, Milton, da minha parte, tudo bem, mas fala com a família do Nicola Hatchop se tem algum problema, porque o Nicola Hatchop, minha mãe está viva, não sei como ela está viva. Mas o Nicola Hatchop já morreu. Ah, já morreu na época. Já tinha morrido. Daí ele falou com o filho do Nicola, eu acho engraçadíssimo, mas legal. Então, segundo o Milton, a minha mãe estava namorando, com um ex-dirigente do Palmeiras, que já morreu. Mas enfim, o Milton é daquelas coisas, ele tem um coração no tamanho da cabeça dele. Tanto é que quando eu fui demitido pela Bandeirantes, em 31 de agosto de 2013, a Bandeirantes precisava cortar 5% de todos os departamentos, precisava cortar alguém do esporte da rádio. E aí a direção do vice-presidente da rádio optou por mim, porque eu ganhava o mesmo salário que o Neto, o craque Neto na Rádio Bandeirantes. Só que o Neto fazia merchandising e, na época, eu não fazia. Então, valia mais a pena, financeiramente, continuar com o Neto, não comigo. E aí me falaram isso. Bom, aí saí, aí eu peguei e publiquei no Facebook, na época, nem se existia Instagram. Eu não tinha, sei lá. Publiquei no Facebook, olha, estou saindo da Rádio Bandeirantes, agradecer esses 10 anos. E publiquei, e saí e voltei para casa, porque eu ia ter uma reunião com um empreiteiro para fazer uma obra lá em casa. E até cheguei para a reunião e falei, olha, acabei de ser demitido na rádio, acho bom a gente deixar essa reunião mais para frente e tal. Daí falamos e tal, ficamos uns 50 minutos. Aí eu, de início, enquanto eu estava falando com ele, eu desliguei o celular. Aí quando eu liguei, tinha que publicar no Facebook. Aí estava um monte de coisa, e nisso me ligou o primo, o Eric Bettenham, que tinha falado para o meu pai ligar, no jogo, e deu azar. Dessa vez foi legal. Mauro, como é que você está? Ah, estou bem, não sei o que. Não, mas você viu o que está acontecendo? Eu falei, não, entra no Twitter. Tá, entrei. Então, vai lá. Training Topics Brasil, Mauro Bettenham. Nossa, caramba, né? Coisa do Facebook e tal. 50 minutos, né? Eu peguei e liguei. Falei, pô, liguei para ele. Pô, legal. Bacana, emocionante. Vi que assim, o pessoal pedindo a minha volta, irritado, revoltado. Falei, não, mas você viu o Training Topics? Eu falei, eu vi e tal. Falei, não, mas dá uma olhada. Você não viu? Não, eu vi. Primeiro lugar, não. Vai no Training Topics Mundial. Como é que faz? Não sabe nem como ia, né? Ah, vai lá e tal. Aí eu vou lá. Primeiro lugar durante... Depois eu subi. Durante 21 minutos. Primeiro lugar no mundo durante 21 minutos. Um dia, provavelmente, com o menor número de notícias no planeta, estava Mauro Betting. E aquela coisa, o Galvão Benes, a Brazilian Bird, né? Eu virei o meu Brazilian Bird durante 21 minutos. Aí o que aconteceu? Com aquilo... Bom, algumas empresas de comunicação me ligaram para fazer proposta e tal. Mas me ligou o Milton, entre outras tantas pessoas. Aí ele, daquele jeito, né? Ô, Mauro, quanto você ganha aí? Conta para mim. Eu falei, ah, ganhava, ganhava, né? Isso aqui. Ah, tá bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou lá agora para a Bandeirantes. Vou chegar lá para o Miss Presidente e falar, ó. Pega essa verba que eu ganho aqui do Rafarilo. Dá inteira para pagar o salário do Mauro. Ó, Milton. Não, claro. Você não vai sair o meu parceiro e tal. Não sei o que. É um absurdo. Ok. Aí o que aconteceu? Depois de uma hora ele me liga, ó. Já tudo consertado. Amanhã você volta a trabalhar. Você tem rádio? Tem rádio? Então, beleza. Já está tudo certo. Você volta aí. Bom, beleza. Então, eu peguei. Já estava... Eu falei. Tinha falado para todo mundo, ó. Três rádios me ligaram. Eu falei, ó. Eu liguei e falei, olha. Eu vou continuar. Ah, pô. Que legal. Pô, pena. Tudo sei o que lá. Beleza e tal. E aí, pô. O Milton bancou minha permanência. Mais dois anos na rádio. E até eu ia agradecer também ao Neto. Porque daí ficou aquela coisa que o Neto tinha me derrubado. Que era bobagem. Havia sido uma escolha por conta disso. Podia ser por outros motivos. Mas tinha sido uma escolha financeira, comercial, administrativa e tal. Aí o Neto, no dia seguinte, pegou e falou na TV o Bandeirantes. Ele disse, olha, estamos me enchendo o saco que eu derrubei o Mauro Beto. Nunca derrubaria o Mauro. É o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu me demito para o Mauro ficar no meu lugar. Ou seja, eu estava recontratado duas vezes, pelo menos. Eu ia pegar o salário do Neto também, né? Aí foi uma cagada. O Neto quase foi demitido da rádio. Encontrando que falou da Bandeirantes. Enfim, deu tudo certo. Aí no final do dia da sexta-feira, me ligou o Johnny Sade, diretor. Eu falei, ó. Parabéns pelo seu plano de marketing. A melhor demissão da história e tal. Mas só deu muito certo mesmo porque o Milton Neves simplesmente pagou o meu salário. E com todo o respeito da Bandeirantes e todo mundo, é o mesmo vice-presidente. Boa sorte de onde ele estiver. Não sei onde ele está fazendo agora. Mas na próxima vez, pense um pouquinho mais, né, vice-presidente? E até aproveitando o momento cabotino mesmo. Não era então, mas um mês depois eu ganhei o prêmio Comunique-se de imprensa falada e imprensa escrita. Ganhei os dois. E para não falar qualquer coisa, né? Eu queria agradecer. E eu sempre agradeço a equipe técnica que trabalha comigo, a minha família e os lugares onde eu trabalho. Eu queria agradecer muito a TV e a Rádio Bandeirantes, principalmente a Rádio Bandeirantes, né? Porque é onde eu mais trabalho. Aí eu pensei, é onde eu mais trabalho, mas eles me demitiram há 20 dias atrás. Aí eu segurei o que estava fazendo na minha cabeça e tal. Eu mantive. Tá, agora eu estou falando. Um beijo para você, chefe, que me demitiu há 8 anos atrás. Um beijo para você, que me demitiu há 8 anos atrás.